Eu não gosto de expor o meu tio, mas o Luqueta é o homem mais fofo que eu conheço na minha vida. Ele aí, em live, ele fica, ai, sou dono de morro, ai, dono de morro. Gente, em off, lá que eu, né, eu tava na casa da Caju e chamei ele pra ir lá. Ai, ele, nossa, é minha sobrinha, não sei o que, e fica lá me abraçando. É, gente, pois é, e fica com essa marra toda na internet, né? É, meu amor, e é um fofo, um querido Luqueta, nossa, sério, o Luqueta, ué.